A CIDADE NO BRASIL O nome da vítima é David Shannon, um funcionário da ótica Gotham. Ele veio consertar uma torre da rede. Mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta. A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão que começou naquele painel de acesso. Vou examiná-lo em busca de mais pistas. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.